É melhor ter conta e investimentos em um único banco ou em vários bancos? Bom, quando você abre contas em vários bancos diferentes, provavelmente você vai ter mais taxas a serem pagas. É melhor concentrar em uma instituição financeira única. Outra situação, outra alternativa é concentrar os seus investimentos em uma corretora de valores, ou seja, você tem conta corrente em um banco e faz os investimentos em uma corretora de valores que tem acesso a vários bancos, a LCIs de vários bancos, CDBs de vários bancos e te traz um shopping center, vamos dizer assim, de investimentos. Isso é mais econômico e potencializa a sua rentabilidade positivamente.